bom dia galera tudo bem com vocês é pessoal nós tá aqui ó já tá todo mundo pescando vamos falar baixinho né tem uma galera para trás de mim aqui ó manda um salve aí Daniel galera tá pescando nós tá aqui também bora não sei como é que vai ser a visão de vocês aí galera se eu sair margem sair ruim o áudio também vocês perdoam jogar aqui ó é vamos ver se nós pega mas tá falando baixinho aí porque o trem tá tá bom de peixe aqui pelo jeito viu e a galera meus aonde tá lá e aí galera ó nós já estamos na ativa já e bora ver se nós pega uma coisa ninguém pegou nada ainda não tá bom tá beliscando tá bom vai lá e cortou seu anzol mentira e aí galera ó tudo poção parada acertado do Gustavo puxou também não puxou não e aí eu tô aqui esperando tô na paz e vamos ver quem que vai abrir a pesca né não por isso que tinha que ser cedinho 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 e ninguém vai ver quem vai ver quem vai ter só vamos ver quem vai ser o primeiro vamos ver quem vai ser o fio e vou pegar um lambariinho aqui para abrir a porta e aí é só pegar um lambariinho já abriu a baiana ruim de pesca gente é o tal do baiano vou falar para você hein e aí galera minha isca tá ali ainda você tá doido sol tá quente 10 horas aqui o pau tá quebrando nove e pouco quase 10 horas é moleque pelo menos arremessar longe não vai tá é só para pegar o pintado aqui viu e aí oi 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 e aí e até agora aqui para trás André já perdeu dois anos ó oi 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 André perdeu dois anzol e um montão de isca e eu só perdi uma isca até agora e aí ela tá quietinho e lá e aí a meia roscou já saiu também e já saiu bom de ser pedra e sair mas como assim Daniel tá comendo a isca sem puxar ah não é possível cadê o putil aí ó alguma coisa pulou lá hã? na onde? ô Dress tem que deixar o molete mais baixo ô ô ô ô ô monjércio corta uma isca maior pra mim aí o carro não tá pegando o pézinho eu queria jogar ali ó só que é por cima do monjércio não dá não dá não é por cima do senhor machuca o senhor aí eu quero uma grana e amor se o senhor me der mais uma melhor é um zó o tamanho do zó é um zó tira tudo de uma vez eu vou apanhar depois eu põe a lambarizão mais cadê os lombarizão da onde? ah então você pode parar de jogar isca vermelha eita gurrui de pesca gente é, tá doido o meu que puxou veio peraí mas quem que tá com peixe? Daniel? pegou o Daniel? não pode ficar de boa que ela solta pega um pedacinho de caninho não pode ficar de boa que ele solta isso aqui é pedra que enrosca não não se não for pedra agora é peixe tô na dúvida agora se é pedra ou é? não é peixe não é piranha não Daniel não Daniel não é piranha não agora é outro peixe ele tá arrastando de levinho ó ai 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 As cunhas tem arroçada aí no barco Roupou no barco? Não, tá arroçada Aí André, tá aprendendo Jogar agora, hein? Aprenda sem jogar Eu tô soando que nem pai de santo tirando espírito aqui, velho É com dor da minha chumada Não, mas olha aqui Não, mas olha aqui Tá frio? Tava frio? Ah, falei que o meu era enrosso? O meu era enrosso também Mãe, dá um tempinho pra ele O meu também tá enroscado Tem tempinho pra que? Aqui A minha filha já foi aí que foi de nós Não tô puxando barco não Não tô puxando barco não É pedra, né? É pedra? Não, isso é pedra Eu tô com os olhos enroscados E mongeiros também Baiano Enroscamos os olhos aí, baiano Eita, baiano Olha o meu também, galera Enroscado, ó Tá pra lá Ah, pegou Ó, o Gustavo pegou, galera Em tempo real Tomando os olhos, velho Pegou E eu tô filmando Pera, vai devagar, Gu Vai devagar Piranha Piranha Ah, abriu a pesca Ae, menino Pega, pega Já põe dentro Olha lá, ae, ó Piranha E com isso o meu anzol desenroscou Ae, Gu Manda um salve pra galera aqui, ó Você tá no vídeo Ah, mais óia, né? Piranhona Tá cagado Vou jogar lá no guarda, hein? Eu também Ai, o meu já comeu a isca Não, olha aqui o meu, Daniel, ó Não coma a isca, ó O meu saiu conforme o barco rodou Tá bom, graças a Deus O meu já tem um peixe, ó Ah, não Tinha que ser o palco É, já tinha que ser o pançudo ali, ó Pode ser o meu dedo assim Tomando os olhos, galera Olha quem que pegou lá Ah, bicho, velho De sorte do caramba Eu peguei da piranha Com o meu anjolinho mesmo Com o meu tem roscado E quando eu desenroscar Mas ele quase perdeu a fisgada também Eu também Eu também Não, e se eu pegar essa piranha daquela do Gu Já tava animado já Quer dizer, eu tô animado, né? É, o Gustavo pegou Não é possível, né? Não pega, né? A galera tá vendo isso no vídeo Beleza, vai lá Olha lá, galera, ó Um, dois, três, vai